Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês muito legal que hoje eu vou começar a dirigir. Sim, Camilinha no volante. Coloca aí, hashtag Camilinha no volante. Bom, pra quem não sabe, eu assim, eu tinha noção de dirigir, mas eu não sabia muito bem. Então, a partir desse vídeo vocês vão ver eu tendo aulas com o meu marido. No vídeo de hoje vai eu e minha sobrinha, eu e minhas duas sobrinhas, na verdade, aprender a dirigir. Eu gravei algumas partes, só que não deu pra gravar muita coisa, porque vocês sabem, né? A gente ainda está dirigindo. Mas eu espero de coração que vocês gostem, tá? Porque o vídeo ficou bem legal, tá bom? E é isso, se você quiser saber como é essa minha saga de começar a aprender a dirigir, vou continuar assistindo o vídeo aí. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vlog pra vocês, vocês vão gostar, eu acho. Eu e minhas sobrinhas estamos aprendendo a dirigir e o meu marido está treinando a gente. Fala aí, Léz. Então, vocês vão acompanhar como tá sendo Camilinha no volante e as sobrinhas. Vamos ver, será que eu vou conseguir aprender a dirigir, gente? Vamos ver. Opa! Continue acompanhando aí que eu vou mostrar pra vocês. Dá tchau lá. Tchau. Aí puxa o freio. Olha, a tia Camila vai aprender a dirigir hoje. Dá um oito ao Diego, que é o professor, a Laís e eu e eu. Tá, vamos lá. Como que é? Tá no ponto morto aqui já, né? Ponto morto. Tá, primeira coisa. Cheiro de carniça. Tá, tranca a porta, né? Cê, louco. Tá, primeira coisa é a minha chave. Olha, lembra aí qual que é o que é o freio, o que é o acelerador. Lembro. É, cadê? Embreagem. É isso. É o último aqui, né? É, eu tô no último. Tá certo. Embreagem. Acelerador e freio. Não é isso. Não é? Cinto de segurança. Ah, é verdade. É. Então, tem volta. Pode dar uns cortes, cara. Não quer, pra gente sair e tal. O freio de mão. Só de primeira, vai de boa. O do freio é o do meio, tá? Sim. Quando eu piso a freio, fala, pisa freio e embreagem, é o do meio e do de lá, tá? Aí pode pisar, pisa os dois juntos. Tira o freio de mão? É, então, mas aí você tem que... Embreagem. Quando você sair, ó, tira, 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 põe no ponto morto. Ponto morto, aí pisa no do meio. Agora... Ai, pode tirar o pé da embreagem? Pode, pô. Agora, pisando do meio, o do meio é sempre, ó, embreagem e acelerador é sempre a direita. Ah, sempre a direita? É, sempre isso aí. Ah, tá. Agora, tira o freio de mão. Aqui já tá meio que na tecida. Ai, nunca consigo tirar esse freio de mão. Ah, tá. Vai soltando aos pouquinhos o freio. Você vê que ele já vai começar a andar. Viu, ó? Entendeu? Entendi. Então, aqui, você não precisa, tipo, acelerar já. Uhum. Tá entendendo? Você sai de boa. Sim, aí você sai, viu? Aí pisa no freio. Aí. Tem um cocôzão aqui na frente. Caramba, é chacar isso aí. Aí, isso aí. Passa tudo de novo? Aí, cacar isso aí. Na ação. É, porque é muita coisa ao mesmo tempo. É, tipo, é três coisas ao mesmo tempo. Carliças. É, tipo, é o do meio. É, tipo, é o do meio. Vai. Só vai controlando aí, né? É isso. Se quiser, pode tirar o pé da entreagem. É a direita. Aí, freio. Vai, não vai seguir. Vai controlando a velocidade dela. Ai, tá por medo. Não, eu não. Não, eu tô relaxada, mas eu tô um pouco aqui. Mas dar subidinha até é ruim, viu? É. A gente vai dar a cabeça, a travessa, a matemática. A gente vai ter medo pra subir. Certa. Certa. Aqui tem que parar. Freio e embreagem. Freio e embreagem. Freio e embreagem. Arô, ó. Você parou no meio da rua aqui, ó. Pode dar uma aceleradinha, não? Pode. Só que aí, mas a gente pode parar aí. Calma, gente. Eu tô com medo. Que susto. Que susto. Ai, gente. Não pode ver. Eu subo? É, vira direita. Dá certo. Aí, quando chegar aqui, você vai pisar freio e embreagem junto. Freio e embreagem. Freio e embreagem. Aí, olha, se vem carro e tal. Não. Aí, você vai saindo, tirando o pé da embreagem. E vai virando. Pera aí. Vai vira devagar. O chinelo pra lá, que era pra mim? Aqui vai subir. Pode ir. E eu posso subir aqui? Pode. Ah, eu vou no carro. Ah, eu vou no carro. Ih, você é um doido ali na rua. Vou até lá, ele? Sai da rua, mano. Meu Deus, eu vou passar a mão. Ah, eu vou no carro. Eu vou no carro. Ah, eu vou no carro. Por que que tá acelerando assim? Porque tá pisando na embreagem. Vai tirando o pé da embreagem. Vai de novo, rapaz. Aí. Ah. Entendi, viu? Entendi. Eu fiquei cometei o pé da embreagem, não me lembro. Rapaz, rapaz. E tem um buraco. É, não. A embreagem só se usa quando for parar. A embreagem e freio quando for parar, não é? Isso, isso, não. Ou vou mudar a marcha também. Aham. Vocês vão ver, aqui é difícil, gente. Gente, eu vou subir aqui arrancando, TJ. É, porque a vontade dá de subir arrancando mesmo. É. Tá entendendo porque a Karina não para nas corpos? Mas tá entendendo porque a Karina não para nas corpos? E a Karina não para nas corpos? Por isso que ela não paga, gente. Vai, vai devagar. Devagar, tem que olhar se tem que ir lá. Vai ser eu ou não sei agora? Deixa eu, deixa eu. Para de acelerar, se derrubar, se tá arrumando, não vou, não vou, não vou, não vou. Não tem embreagem, não tem embreagem, não tem embreagem. Ai, isso é como se é a melhor. Ela vai parar bem no lixo e vai mais pra frente. É difícil, gente. Esse é o nosso motorista, que é o Diego. Toda a paciência do mundo para ensinar a gente a dirigir, coitado. Meu Deus. Dá um oi aqui, irmão. Como está essa missão? E aí, minha garotinha? A turma é forte. Como estamos nos saindo? Agora vamos para a Laís. É a vez dela agora. Seja o que Deus quiser. Boa sorte, Laís. Vai lá. Foi bom. A Graciele aqui acabou de vir. Como foi, Graciele? Fala aí. Foi bom. Foi a minha. Gente, agora a gente está indo para o segundo lugar de treinamento. Aqui já foi o primeiro. E agora nós estamos indo para o segundo lugar. Vou filmá-la para vocês e mostrar. Né, Gagal? Freio e embreagem? Isso. É porque a gente volta. Freio e embreagem é quando você quer parar. Gente, está muito escuro. A gente é negra. Espera aí. Somos negras. Essa luz não melhora nada, né? É. Estamos aqui no segundo lugar de gravação. Ou de direção. A Laís vai ser a primeira. Vamos lá. Está escuro já porque já está escurecendo, gente. Essa é a Gagal. Oi. Vamos lá. Depois o nosso instrutor, o Diego, vulgo marido, vai falar como que a gente se saiu no final desse vídeo. E aí, Gi? Como que a gente foi? Fala aí. O que você achou? Tudo bom, meninas? Beleza? Bom, foi bem. Camilinha está já pela segunda aula. Já está indo muito bem. Está tendo bastante noção das coisas. Só deu um susto. Só subiu na guia. E quase bateu o carro no muro. Mas tirando isso... Está tudo bem. Tirando o susto que eu quase morro. Foi tudo bem. Mas está bem. Acontece. Ela se atrapalhou lá. Só subiu na guia. Mas é assim mesmo. Acontece. E a minha sobrinha está aumentando bem pra caramba. Vai ter mais aula, Gi? Vai ter mais vídeos de Camilinha no volante? Vai ter mais aula, mais vídeos, mais aventura. Tomara que não... Mais susto, né? Mas beleza. Então é isso aí, gente. Eu estou indo bem, né, amor? Está indo bem. Tchau, gente. Meu senhor está pedindo café. Oh, Jesus. Tchau, gente. Tchau, meninas. Meu pai pra vocês, gente. Olha o meu pai. Eu só vim aqui pra tomar café na minha casa. Me faz café pro teu pai aí. Faz café pra seu pai aí, filha na tua, hein? Fala oi, pai. Oi, boa tarde. Como é que está? Olha aí. Eu sou o Josézinho, bonitinho. Carinho das meninas. Bom, meninas. Como vocês ouviram o meu instrutor, estou indo muito bem. Subi na guia? Subi. Quase bati o carro? Quase bati o carro, mas estou indo bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim. Se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Vou começar a postar mais vídeos na semana. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, tipo vlog, mostrando o que eu faço, minha rotina, com meus amigos, com meu marido. É só você se inscrever aqui no canal e comentar que vocês gostam desse tipo de vídeo que eu vou continuar gravando pra vocês, tá bom? Então é isso. Agora eu vou descansar, porque dirigir dói o pé, né? A gente fica cansada. E é isso aí. E acho que semana que vem... É, acho que semana que vem tem mais um vídeo de Camilinha no volante. Falou? Beijo, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.